Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje é essa borboleta feito com tecido. Você pode estar trabalhando com dois tons de tecido ou com uma cor só. Aqui, vou estar usando esse copo, a circunferência de 6 cm. São quatro círculos que vou precisar. Essa peça de baixo é menor. Para ficar menor, dobro o círculo, deixando nesse formato e corto menos de meio centímetro. Da mesma forma, vou fazer um outro círculo, no de baixo. Vamos para o alinhavo. Depois de cortado, corto, corto na parte de baixo, menos de meio centímetro. Da mesma forma, vou fazer com a outra peça. Essas de cima, eu só cortei o círculo e esse meio centímetro aqui na pontinha, que é a peça maior da borboleta. Inicio o alinhavo na parte de cima. Dezoito pontos. Pego o círculo maior. Sempre dá a mesma quantidade de pontos em cada círculo. Esse daqui, dezoito, e esse com vinte e dois pontos. Da mesma forma aqui, nesse círculo maior. Vinte e dois pontos. Sempre iniciando na parte de cima e terminando na parte de cima. Passo com a agulha por dentro da linha e puxo. Passo um pouco da agulha nessa primeira pétala. Passo um pouco da agulha. Passo um pouco da agulha. E agora, arremato. Deixo a agulha nessa posição aqui no centro. Passo quatro pérolas, duas de 4 milímetros e duas de 6 milímetros na linha. Arremato na parte de trás da borboleta. Não corto a linha agora. Vou precisar de um pedaço de fio de cabelo de anjo com 15 centímetros. Faço uma pérola de 6 milímetros. Uno as pontas e trago ela aqui para o final. E vou fazendo essa posição, girando. Passo no arame. Passo no cabelinho de anjo. Já deixei a outra aqui pronta. Dou essas voltas, unindo as duas antenas. Faço esse círculo. Para facilitar na hora do alinhavo ou até mesmo da colagem. Veja a posição que eu quero da antena. E onde fiz esse círculo, vou estar alinhavando, passando por dentro da agulha do círculo e pegando no tecido. Se você for precisar de acabamento dessa borboleta, você coloca um pedacinho de feltro. Como vou estar colando dessa forma, não vai precisar de acabamento, finalizo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.